Quem pesquisa vem para a Localiza, afinal de contas a Localiza Seminovos Camargo tem o seminovo mais novo do Brasil, seminovo com cara de zero e preço lá embaixo. É isso aí, você que quer economizar já sabe, você que quer comprar o melhor seminovo do Brasil também já sabe que é só aqui na Seminovos Localiza que você encontra. São mais de 100 ofertas para você, exclusivas para quem está assistindo o programa, fazer o melhor negócio da cidade, vem para cá e faça o melhor negócio. Olha só a primeira super oferta da Localiza Seminovos para este domingão, hoje na Localiza Seminovos que está de portas abertas até as 4 da tarde tem este Jeep Renegade. Este é um Longitude Câmbio Automático Motor 1.8, é uma nave 2018, vale a pena vir conferir por apenas R$ 73.800, é preço abaixo do preço de mercado, Camargo. É isso aí, preço abaixo da tabela e você já sabe o que você pode trazer, ser usado, que a gente tem a melhor avaliação para você e a melhor proposta é só aqui. Carro com bancos em couro, rodas aro 18, câmera de ré, enfim, completasso para você que quer trocar ser usado ou quer apenas comprar. Super oferta que você pode financiar ainda e parcelar entrada em até 10 vezes sem juros, vem para cá. E aqui hoje, loja aberta até as 4 da tarde. É isso aí, super plantão para você aproveitar e fazer o melhor negócio. E se você não pode ir até nós, ligue para a gente 0800-202 mil que você vai ser muito bem atendido pela nossa equipe de vendas e fazer o melhor negócio, vem para cá. Olha a segunda oferta da Localiza Seminovos, para este domingo, tem este Chevrolet Onix 1.0, este é um Joy 2018 por R$ 36.900, apenas R$ 36.900. Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui dá parcelamento da entrada no cartão, quer financiar? Então vem para a Localiza Seminovos, porque a Localiza Seminovos tem para você o seminovo mais novo do Brasil. Mais uma super oferta, Renault Sandero. Este é um 1.0 modelo expressão, este é com ar-condicionado, R$ 2.019 é o ano, por R$ 36.900, preço bacana no veículo top, Camargo. É esse carro completo com super preço para você, que está acompanhando o programa aí, hein? É R$ 36.900, um Sandero 1.0, três cilindros, R$ 2.019, completasso. Vem para cá, traga seu usado, financie se você precisar, que você vai se acelerando nessa super máquina. Carro do ano, só aqui na Seminovos Localiza com a super garantia especial para você. Vem para cá. E pode ligar agora para o 0800 200 2000, porque a Localiza Seminovos vai fazer para você, neste momento, a melhor negociação. Hoje, loja aberta, até as 4 da tarde. Vem para a Localiza Seminovos, mais uma super oferta. Gol 1.6, este é completão R$ 2.019, por R$ 39.900, apenas R$ 39.900. Agora, olha só este Prisma Joy 1.0, este é um 2018 maravilhoso, por R$ 40.900, R$ 40.900. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você, na Localiza Seminovos, que hoje está de portas abertas até as 16 horas, este Jeep Compass Longitude Câmbio Automático 2018. É uma nave, preço dele, normal, R$ 102.900, na promoção deste domingão. Para você sair de casa agora, e virar agora para a Localiza Seminovos. Só R$ 95.900, um mega desconto, numa super oferta, Camargo. É isso aí, você pode trazer o seu usado e dar a ele como parte do negócio, hein? Oferta exclusiva para você, R$ 95.900, Jeep Compass. Preço muito abaixo da tabela, carro completo, revisado, com a qualidade que só a maior rede de lojas do Brasil, que a Seminovos Localiza tem para você. Não consegue vir até a gente? Ligue 0800 200 2000. Não esqueça, pegamos o seu usado na troca, financiamos com as melhores taxas para você, e ainda parceramos a entrada em até 10 vezes sem juros. Só não compra quem não quer, só não economiza quem não quer, porque aqui você faz o melhor negócio e daqui você não sai sem carro. Vem para cá. Vem para a Localiza Seminovos, porque hoje a loja está de portas abertas até as 4 da tarde, com as melhores ofertas, esperando por você!